Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A boa demanda dos setores atacadista e varejista brasileiros e o aumento nas exportações de arroz no correr deste ano tem elevado os preços da saca da casca no Rio Grande do Sul. Desde o início de setembro, no indicador do Senar RS, 58% dos grãos inteiros subiram 1,2%, fechando a R$ 36,22 a saca de 50 quilos na terça-feira, 8 de setembro. No geral, orizicultores do Rio Grande do Sul, consultados pelo CPEA, se mantêm retraídos. Mesmo com a proximidade dos vencimentos de safra na terceira semana de setembro, produtores disponibilizam poucos lotes, aguardando novas valorizações da saca. Do lado comprador, a necessidade das indústrias em atender os contratos firmados, tanto no mercado doméstico como para o exterior, faz com que estas subam o valor da compra. Música Música